Re concentrated on play Não abra-se as caiolas dos pássaros, senão morrem de liberdade A sua filha! Somos uma família! E é que acabou! Meu pai, sei disso hoje. Resumia-se a uma palavra. Medo. Um homem de bem não deve sair dos seus passos. Deve deixar a selva para os selvagens. Os votos nos demos fazem parte da equação do medo. Gostava de comprar um poeta. Que os números lhe sejam favoráveis. Crescimento e prosperidade. Crescimento e prosperidade. Crescimento e prosperidade! Estou apaixonado. Quanto? 70%. Faz a carga para o poeta. Onde? No vale de escada. Há três metros quadrados. Compramos um poeta pequeno cabrai. Na margem extrema do olhar. A mim. Descarniazem de ti. Calma! Calma! Sim? Vão-me embora. Todos nós conhecemos a casa onde habitamos. Porta atrás de porta. Mas falta apenas uma porta. Vou ao estrangeiro. Fazer o quê? Não sei bem. Mas tenho que perceber. Se ver o cabo não há de casa. A porta não dá para assoalhada nenhuma. A porta dá para a rua. Como é que o mar tão grande cabe numa janela tão pequena? Essa rua. Essa rua. Essa rua. Tem um bosque. A cabeça do amigo. Ficou para sempre presa. O pé direito dela. Através dessa corrente de ferro. Prenda uma pessoa alta. Um pouco de silêncio, por favor. Faz obesa em mais de três quilos. E tu estás velha. Com a pele gasta e usas patufas que já ninguém patrocina. Flipar, vizinhar. Ninguém está mais perto do que isto. Estou fã. Quero acabar todos os fios. Substituí-los por janelas. Por janelas? Para que as pessoas vejam as outras em vez de se verem as mesmas. A poesia está a fazer-nos muito mal. Muito mal. A partir de hoje já não sou vizinheira nenhuma. Os enxos feridos serão plantados. Se abrirmos o cofre as pessoas vão enxergar. Todas com isso. Não funciona assim. Então funciona muito mal. Muito mal! Exatamente! Exatamente! Nós continuamos o tema. Por mim? Acabá-se com os fios. Todos!